Fala galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Esse aqui é o Pils F21 A versão dele é da estrela É o Old Tank Verde, brilho Ele vai colocar ele na cabeça agora pra gente ver como é que ele fica na cabeça Quem quiser viver ao vivo, a gente está na Rua Pamplona 932 Nosso WhatsApp é 011-99806-7042 Qualquer dúvida pode chamar a gente aí nas perguntas do Youtube Ou direto pelo WhatsApp que a gente atende também E quem quiser pode vir direto na loja também Rua Pamplona 932 A gente está aberto das 9h às 19h E no sábado das 9h às 17h, tá bom? Qualquer dúvida, clica aí também no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo aí Que você vai conseguir ver todas as cores desse capacete, tá? E a gente entrega em todo o Brasil, tá bom? Não só em São Paulo, também como em todo o Brasil Galera, segue a gente, deixa um like e até mais Valeu!